O cara que nasce nesse país, melhor clima do planeta, melhor riqueza natural do universo, com a população mais sensacional do mundo, levanta de manhã, dá de cara com o sol e não agradece, ele tem que apanhar. Então as pessoas estão confundindo as coisas, tipo assim, cara, o seu patrimônio, as coisas que você conquista, tem ficado maior que você, isso é um erro. Com oito anos de idade, eu consegui arrumar um emprego para ensacar carvão, e eu consegui ser o mantenedor do café com leite e o pão com manteiga para oito pessoas. Nesse episódio eu fiquei devendo 16 milhões de dólares. Eu voltei a só vender peça usada, em cinco anos a gente estava com o nome melhor de novo. Na realidade as pessoas dizem, olha, quanto é que você perdeu? Não, gente, não tem perda. Ou você ganha ou você aprende. Eu não acredito em tempos difíceis, eu acho que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino é um vitorioso. É uma pessoa que passou perrengue, lutou muito, faliu, voltou, foi, voltou e conseguiu um lugar no espaço, muito legal, lugar nos empreendimentos, no trabalho, na vida. Muito bom. A história dele é maravilhosa. Olha ele aí. Olha ele aí. Grande figura. Tudo bem? Feita, vida. Tudo bem aí? Que prazer estar contigo. Prazer enorme. É um grande prazer mesmo estar com você. Ouvi suas histórias. Vou tirar aqui os comentários, só para poder deixar a imagem limpa para depois ir para o meu canal do YouTube. É um prazer enorme falar com você, ouvir sua história, ouvir o seu exemplo, um exemplo muito bacana, que eu sempre admirei muito e admiro cada dia mais. Como vai você? Olha, eu estou sempre otimamente bem. Olha, eu tenho o costume de dizer o seguinte, o cara que nasce nesse país, melhor clima do planeta, melhor riqueza natural do universo, com a população mais sensacional do mundo, levanta de manhã, dá de cara com o sol e não agradece, ele tem que apanhar. É simples assim. É verdade. É simples assim, né? Mas não foi sempre simples, não, né? Teve uma história de luta, um perrengue danado aí, não teve? Espera, deixa eu arrumar aqui, Leita. Espera aí. Arrume aí. Mas está bem. Deixa eu ver. Nossa senhora. Pensa num cara ruim, assim, atrapalhado de tecnologia. Não, mas aí está bom. Você falou assim, olha, não é sempre assim. Na realidade, eu não acredito em tempos difíceis. Eu acho que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Então, olha, como é que era antigamente? Antigamente, eu ficava feliz na vida de poder ir para o aterro sanitário, catar minhas latinhas e achar alguma coisa para comer. Eu ficava feliz na vida quando a mamãe pegava resto de feira, porque esse país joga comida fora, e levava para casa para nós trabalharmos aqui, para dividir com os vizinhos. E eu aprendendo que, independente da minha condição social, essa gigante me ensinou que eu já podia ajudar o próximo. Então, na realidade, eu não acredito em tempos difíceis. Os tempos são diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. Então, você catava latinhas, você estacava carvão com oito anos de idade, você já não tinha mãe. Olha, mas quando eu tive uma gigante, a pessoa precisa prestar muita atenção nas mães. Cara, mãe, quais são os seus valores? A pessoa está procurando mentoria na internet, nas redes sociais, buscando apoio. Cara, você já ouviu sua mãe? Você já ouviu o ajudante dela, que é seu pai? Você tem família? Você não tem? Constitua uma? Que é lá que você carrega as baterias. Então, na realidade, eu nasci rico. Eu tinha mãe, uma família sensacional, um monte de irmãos. Um pai trabalhador. Cara, eu nasci com sorte, que eu nasci saudável. Eu nasci com sucesso, porque eu tinha todas essas pessoas que me amam em volta. E eu só não tinha dinheiro. Cara, qual que é o problema? Então, as pessoas estão confundindo as coisas. Tipo assim, cara, o seu patrimônio, as coisas que você conquista, tem ficado maior que você. Isso é um erro. Então, eu entendo o seguinte, a riqueza nasce conosco. Eu nasci rico nesse lugar, nesse espaço. E as pessoas não agradecem o privilégio de ter isso. E aí, as pessoas ganham um monte de dinheiro e percebem que eles só têm o dinheiro e que aí começam a aparecer as coisas que ele não pode comprar. E aí, ele percebe que o dinheiro é uma consequência. Primeiro vem o ser, depois vem o ter. Então, olha, como é que era a minha vida, a vida toda? Eu tenho duas idades, para você ter uma ideia. Eu tenho meia-feira cronológica. E eu tenho uma idade que eu mais gosto, que é a mental. Eu tenho uma idade mental de sete anos. Então, feliz. Cara, para que eu vou mudar isso? Eu era feliz lá atrás. Eu tinha mãe. Na minha memória, essa é a minha melhor versão. E é isso que eu preservo comigo. Então, por isso que eu falo para você, eu não acredito em tempos difíceis. Eu acredito que os tempos são diferentes e você muda cada banho que você toma, porque você muda de células. Essa história começa em São Paulo. Não, começou em Minas Gerais. Eu vim de Minas Gerais quando eu tinha quatro anos de idade. Qual é a Minas Gerais? Pai, mãe e mais dois irmãos. Qual é a Minas? Eu sou de Campos Alto, Minas Gerais. A gente tinha uma roça de subsistência, o papai plantava café. E a geada matou o café, a mamãe tinha uma pensãozinha nas cidades. E ela vendeu tudo o que tinha para poder manter a credibilidade e pagar as contas. E nós ficamos meio que sem ter o que comer. Como a gente tinha uma tia em São Paulo, o papai, em vez de começar de novo na roça, que eu acho que a melhor coisa que tem depois que você perde a parte do material, é começar de novo onde você está. Porque lá você já tem anticorpos, já tem relacionamentos, já tem vivência. Mudar de endereço não resolve. Nós mudamos de endereço e viemos parar em uma favela em São Paulo. Então, aí começou essa trajetória. Minha mãe ficou doente dois anos depois. Não, três anos depois. Nós tínhamos que aqui, eu tinha quatro anos. Com sete e meia, minha mãe faleceu. Agora, cara, mudar de endereço... A gente era feliz na roça. Estava tudo certo lá. Aí a vida começou a ficar mais dura, mais apertada aqui. Mas a minha mãe ensinou valores para a gente. Graças aos valores, nós fomos unidos. Os irmãos unidos. Então, um protegia o outro. Elas eram domésticas. Meu pai nascia bem de pedreiro. Mas nós tínhamos o colo um do outro. Então, a sensação de segurança da união da família é que nos fortaleceu para a gente passar essa fase. E você? Você tem quantos irmãos? Sete, oito comigo. Nós estamos em oito irmãos. Eu sou o mais novo dos dois irmãos. E seu pai criou todos eles quando a sua mãe morreu? Seu pai ficou sozinho criando vocês? Não. O papai deu uma forcinha. Meu pai foi trabalhador. Mas meu pai casou dez vezes. Ah! Como? Dez vezes. Olha, o papai é muito vaidoso, negão bonito e tal. E ele casou dez vezes. Então, ele não tinha muito tempo para nos dar atenção. Não faltava comida. Mas ele não tinha muito tempo para dar atenção, porque ele tinha a vida dele. Como ele tinha minhas irmãs, ele não trouxe mulher para dentro de casa. Ele arrumou na favela uma casa só para eles. Então, as minhas irmãs trabalhavam. Eu fui trabalhar com oito anos de idade. Então, eu já conseguia com oito anos de idade. Seria importante. Olha que interessante. Com oito anos de idade, eu conseguia arrumar um emprego para ensacar carvão. E eu conseguia ser o mantenedor do café com leite e o pão com manteiga para oito pessoas. Para nove pessoas, porque meu pai tomava café lá também. Olha que interessante. Aquilo me deu um grau de importância. Eu achei que aquilo era o máximo. Eu consegui ser o cara que comia o café da manhã. E aquilo, para mim, virou propósito. Então, esse propósito de eu querer cuidar das pessoas, de eu querer ser locomotiva, de eu querer entender que o importante é alguém que pode fazer algo pelo outro, vem lá da base. Eu passei a ser importante com oito anos de idade, porque eu acho que uma pessoa importante é aquela que se estrutura fisicamente, emocionalmente, saúde e tal. O cara que se estrutura. Ele. Cuida dele. Põe a máscara nele. E que depois estica a mão e põe a máscara no próximo. Você já passa a ser importante para aquele próximo. Então, eu sempre quis ser importante. Para mim, importante é um ser que tem capacidade de cuidar de outro ser. E você botava café da manhã para esse povo todo dia? Café com leite e pão com manteiga, ganhando meio salário mínimo. Caramba! Você fizer uma conta hoje com meio salário mínimo e todo dia você põe café com leite e pão com manteiga para oito pessoas, dá, tá? Eu fazia isso. Então, e sobrava um dinheirinho ainda. Só que, mesmo de eu comprar um chinelo, de eu comprar alguma coisa, eu guardava o dinheiro. E como é que foi a virada? Como é que foi essa caminhada? Para chegar no primeiro empreendimento mesmo? Leda, na realidade, não teve uma virada. Tem uma caminhada. Agora, essa caminhada, para mim, nunca fez muita diferença. Porque, depois do ensacar carvão, eu fui catar latinha, aí eu comi o que eu achava no lixão, era muito legal e tal, eu curtia aquilo. Eu ganhei dinheiro catando latinha, ganhei dinheiro ensacando carvão. Depois, ganhei dinheiro vendendo limão na feira. Depois, com 13 anos de idade, eu arrumei um trabalho no CNPJ, todo outro. Eu fui trabalhando em uma multinacional como office boy. E lá eu fiquei até os 30 anos e saí de lá como diretor, ganhando 81 salários. Caramba! Mas, Lúcio, eu me lembro que você faliu uma época, não faliu? Não! Isso é um equívoco. Eu quebrei seis vezes. Mas eu nunca fali e nunca fracassei. Eu só fiquei sem dinheiro. Eu estou confundindo, então, a falência com a quebradeira. Você quebrou seis vezes como? Você não trabalhava no mesmo lugar, na mesma empresa? Não! Lá eu nunca quebrei. No CNPJ, todo outro que eu entendia que eu empreendi, eu nunca quebrei. Eu quebrei quando resolvi ter o meu CNPJ. Então, o que acontece? A primeira vez, eu acho que não foi culpa minha, eu tinha 11 anos de idade, eu catei latinha dos nove aos onze. Mas a gente não gastava dinheiro nem para comprar chinelo. e guardava o dinheiro e enterrava num terreno baldio que tinha perto da favela. A prefeitura ocupou o terreno, passou a máquina e desenterrou o dinheiro no dia que nós vamos para a escola, e eu perdi o dinheiro. Então, a primeira vez, eu não tinha nem noção de... Eu não sabia ler, escrever, perder o dinheiro. Essa vez, eu acho que não foi culpa minha. As outras foram. Ou eu fui arrogante, ou eu fui inconsequente, ou eu fui vaidoso, ou eu ousei... Aliás, na realidade, quando você ousa demais, é inconsequência, né? Então, as outras vezes, eu fui fazendo negócio para lá, negócio para cá, até chegar a ponto de uma época que eu já tive meu CNPJ, que eu fiquei grande, e aí eu fiz parceria com estrangeiros, aí eu quebrei para arrebentar. Aí, nesse episódio, eu fiquei devendo 16 milhões de dólar. Mas começou tudo lá atrás. Quando eu quebrei a primeira vez, eu tinha 11 anos, e eu quebrei do dinheiro que eu juntei dos 9 aos 11. Pois é, mas como é que você ficou... Espera aí. Aí você vai e faz uma empresa nova? Não, a minha empresa é a mesma, Deus sempre. Na realidade... Mas quando você quebrou e ficou devendo 16 milhões, isso é impagável, não é não? Não, eu estou aqui, firme, forte e flexível. Na mesma empresa. Eu abri uma... Na época, não era recuperação judicial. Era concordata, né? Eu abri concordata, nós tínhamos uma parceria com estrangeiros, tinha uma rede concessionária, nós abrimos a concordata, ganhamos um... Era o quê? Caminhão? Caminhão, caminhão novo. Eu pensei por mês com peça usada. Peça usada para caminhão. E ganhamos muito dinheiro fazendo isso. Aí compramos uma rede concessionária para vender ônibus e caminhão. E quando entrou o governo Lula, em 2001, e teve aquele negócio da... da Torre Gêmeos, começou a ter aquele... Nos Estados Unidos, aquele negócio do terrorismo, né? Aquela salada parou o mercado e nós tínhamos acabado de fazer o investimento e tomar muito dinheiro do banco. E as garantias eram minhas. E os parceiros que eu tinha, resolvendo ir embora do país. Os americanos. E aí, eu fiquei na mão e quebrei da noite para o dia. Ou seja, o investimento que eu fiz com parceria com o banco e tudo mais, com grandes empresas, eu tinha dois anos para poder voltar, começar a recuperar o investimento. Quando fez mais ou menos 20 meses, eles foram embora. E desfez tudo. E aí, nós abrimos uma concordata. Eu voltei a só vender peça usada. Em cinco anos, a gente estava com o nome Lula de novo. E foi dessa vez que você acha que foi arrogante ou dessa vez que você foi ousado demais? Não, eu acho que todas as vezes eu fui arrogante, prepotente, mas principalmente vaidoso. Porque quando você não percebe, você vai fazendo as coisas, fica se achando, porque você já tem o dinheiro, é você que ganhou, você já aprendeu a ganhar dinheiro, você tem uns carrão, tem umas casonas, e aí você fica achando que só vai chover dinheiro. Você não faz reserva para contar que você pode ter problema. Você perde um pouquinho da humildade e começa a avançar. Não a humildade de, tipo, de deixar de cuidar das pessoas ou coisa parecida. Você acha que você pode um pouco mais e você começa a ser inconsequente. Você começa a dar o passo acima daquilo que você tem segurança. Porque é o seguinte, quando você tem a sensação de segurança, tem o mínimo necessário de alcance, você dá o passo, Deus põe no chão. Agora, não é que Deus tirou o chão, você deu o passo além. Então, na realidade, eu fui relativamente vaidoso e arrogante, porque a hora que você é vaidoso, você não ouve. Se eu tivesse ouvido a esposa, ouvido a família, talvez o meu passo tivesse sido no alcance melhor. Mas sabe aquela coisa assim, eu ganho dinheiro que nem água e Deus sei o que eu estou fazendo? Ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Todo mundo precisa ouvir. E eu, na época, talvez eu falei e não ouvi. Então, com certeza, eu fui vaidoso e, por consequência, arrogante. E você continua com o mesmo negócio de peça de caminhar ou não? Eu tenho a mesma empresa faz 34 anos. Mesmo CNPJ, a mesma conta bancária. E o que você acha que você aprendeu nesse tempo todo? Ah, essa é a legal pergunta, porque é o seguinte, na realidade, as pessoas dizem, olha, quanto é que você perdeu? Não, gente, não tem perda. Ou você ganha ou você aprende. O que eu aprendi vale mais do que o que eu deixei de ganhar. Porque é o seguinte, meus filhos andavam de blindados, com segurança, aquela coisa toda da vaidade, de novo rico, sabe? Então, meus filhos tiveram que vir trabalhar de carona com o caseiro. Nós ficamos com um carro só na família. Eu vinha mais cedo, eles vinham depois de carona com o caseiro. Isso permitiu que meus filhos crescessem atingindo o meu objetivo. Eu criei meus filhos para crescerem e serem boas pessoas. Mas o excesso de grana que a gente tinha, a folga de grana, estavam fazendo com que eles crescessem bobos, achando que o dinheiro comprava tudo. Então, quando nós ficamos sem dinheiro, foi o melhor presente que eu ganhei, que eu tive a oportunidade de educar meus filhos como pessoa. como boas pessoas. E hoje eles são empresários, graças a Deus, todos os bem-sucedidos, a filha, os filhos, mas porque eles se tornaram boas pessoas. E quantos filhos são? Eu tenho três filhos. Eu tenho uma menina com 28 e dois meninos, um com 38 e outro com 36, todos empresários. E todo mundo trabalhando? Todo mundo trabalhando, já trabalharam comigo, hoje cada um toca o seu negócio. Todo mundo feliz, todo mundo bem, bem encaminhado, com credibilidade, com muito respeito. Meus filhos aprenderam a respeitar as pessoas quando começaram a vir trabalhar nas férias com 7, com 9 anos de idade, que eles aprenderam a respeitar. Primeiro com 2 ou 3 anos, eles já aprenderam que eles não eram chefes da babá. A babá era chefe deles. Já começou ali. E depois, quando vieram para cá para ganhar dinheiro nas férias para ir para a Disney, eles tiveram que... Eu coloquei eles no lavador, que é o pior departamento, o mais complicado da empresa, para eles aprenderem a respeitar as pessoas mais simples. E eu coloquei essas pessoas de chefe deles. E eles aprenderam com 7, 9 anos a entender que o chefe deles era o lavador da empresa. Esses caras ficaram aqui comigo, esses lavadores, aposentaram aqui. Mais de 20 anos. E até eles irem embora, meu filho ainda chamava eles de sim senhor, não senhor. Então, você conseguiu se refazer, se reconstruir, construir uma família sólida. Os seus valores estão mantidos. Os valores que você... É o que eu tenho de milhão. Aprendeu. E se você... Eu me lembro que quando eu te entrevistei no Censi Assouro, você tinha escrito um livro. Dois. agora. Agora dois, é? Tenho dois best-sellers. Os dois já venderam mais de 100 mil cópias. E o que você conta? Você conta a sua história? Olha, eu tenho... Está até aqui os dois. Mostra eles para a gente. Primeiro foi esse aqui. Esse. Eu lembro desse. Vocês ficaram em azul. Foi esse que eu te entrevistei. Aqui tem um pouco da história e como é que eu já ganhava dinheiro e já consegui empreender e está feliz. Deu de pequenininho. Aqui, depois, a minha vida continuou feliz, as pessoas queriam entender e eu escrevi isso aqui. Sabe o que é isso? O poder da positividade. É uma coisa que as pessoas falam muito, Lê, e praticam muito pouco. Isso aqui é a fé colocada em prática. As pessoas falam de fé, mas só lamentam, não agradecem, as pessoas não respeitam a família, não entendem que o Deus que ela tanto procura está impregnado, está assim, está na essência da mãe e do pai. Então, assim, as pessoas falam muito de fé, mas não praticam. O cara levanta de manhã, pede para Deus ajudar à noite, ora, de manhã, chega na portaria do condomínio, não dá bom dia para Deus, é porteiro. Então, na realidade, o poder da positividade é que a minha positividade não é aquela positividade, ah, positividade que exagero, que tipo, não, tóxica, não, 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 é positividade, é só a fé colocada em prática. O quanto eu acredito que quando você quer uma coisa de verdade e faz pelo bem, o quanto se torna possível enquanto o universo conspira a seu favor. Então, na realidade, para mim, a positividade é aquilo que você pode fazer para se tornar eternamente importante e inesquecível. Para mim, só morre quem é esquecido. A minha mãe é uma pessoa inesquecível. Só morre quem é esquecido. Porque se você for num cemitério e observar aqueles tubos gigantes feitos de mármore com a águia em cima, a hora que você olha embaixo está cheio de pó. Aquele cara morreu. Se você olhar num cemitério azedo até muito mais simples, que tem só uma graminha e uma lápide, mas tem uma flor, aquele cara não morreu. Alguém está lembrando dele. Então, para mim, eu queria ser tão importante quanto a minha mãe. Minha mãe foi tão importante que se tornou imortal. Inesquecível. Então, eu acredito que isso tem a ver com a fé. Eu acho, para você se tornar imortal e inesquecível, basta você fazer o bem. Porque se você fizer o mal para alguém, as pessoas são tão boas que elas esquecem, elas perdoam. Se você fizer o bem, você se torna inesquecível. As pessoas vão sorrir quando lembrar de você. Então, você não morre. Então, eu acho, inclusive, eu acho que mãe não morre. Para mim, a minha mãe, ela continua por aqui eternamente, porque ela está aqui na minha memória. Então, inesquecível. Então, eu acredito que as pessoas precisam rever essa coisa da fé. Você tem fé de verdade? Como é que você pratica isso? De quanto em quanto tempo você se lembra de usar a tecnologia do seu smartphone e dar um oi para a mãe. Não precisa dizer que ama, não precisa dizer que está com saudade, não precisa fazer média. Só falar oi. Ela tem a capacidade de passar para você uma energia que não tem NASA, não tem ciência que explique a tecnologia da emoção, do coração de uma mãe. Eu vivo essa essência. Eu acredito no poder e na força da mulher, principalmente da mulher-mãe, para as pessoas entenderem como é que é a nossa essência, como é que é a nossa origem. A mulher é criadora, nós somos criatura, a mulher não tem que andar do lado. Cara, a criatura nunca se sobrepõe ao criador, o criador é a mulher. Então, eu aprendi isso muito cedo. Eu não fico assim, ah, mas a mulher tem que andar do lado, não dá para ela andar do lado, ela está aqui longe na frente. Ela veio primeiro. Então, na realidade, os meus valores vêm dessa base, essa base veio da família. É lá que você carrega as baterias. Como é que está, quando você fala de empreendedorismo, o filho, você é uma referência de empreendedorismo. Eu falo, ah, obrigado. Como é que você ganha dinheiro? Do que você está falando? Ah, mas o empreendedor ganha dinheiro. Não, gente, eu sou empreendedor da vida. O empreendedorismo, do meu ponto de vista, começa na atitude, no jeito de pensar, no seu comportamento, nos seus relacionamentos, na base. E a base de tudo, para mim, chama-se família. É lá que você carrega as baterias. Mas onde é que você acha que você... Não, não é onde você acha. É em que você fez a diferença. Qual o papel da fé, o papel da sua dedicação ao trabalho, do seu acreditar no futuro? O que pesou mais para você chegar onde você chegou? Qual foi o cimento, sabe? A massa que construiu esse prédio? Pessoas. Relacionamento com pessoas. A primeira ideia é conviver com os diferentes e a conquistar pessoas. As pessoas sempre buscam, por algum motivo, relacionamento para fazer negócio, o tal do network, busca conquistar clientes. A vida toda eu me interessei em me relacionar e conquistar pessoas. Ninguém faz nada sozinho, nós somos interdependentes. A hora que eu conquisto as pessoas, eu faço exatamente o papel da mulher, eu uso o meu poder, que é o poder... A mulher tem um poder extraordinário. É impressionante a generosidade que ela usa o poder dela. Eu faço a mesma coisa, eu uso o meu poder para atender essas pessoas que eu conquistei, para servir, para dar direção, para proteger. Isso vai aumentando o meu poder. Eu copiei isso da mulher. A mulher faz isso o tempo todo. Ela tem o poder e ela só usa para servir, para atender, para fortalecer, para proteger. E as pessoas acham que ela é frágil, não é. É o ser humano mais forte que existe a ponto de dar vida para outro ser humano. Eu uso esse exemplo. Mas você, você como empreendedor, você teve, pelo menos em algum momento da sua vida, um contato direto de vendedor. Eu sou um vendedor nato. Será seu vendedor? Eu sou um vendedor. Eu vendia latinha, aí sacava o carro. Depois eu fui vender, catar latinha, eu vendia minhas latinhas. Arrumava trabalho para os outros catadores de latinhas. Eu tinha um campo de futebol, eu cobrava para jogar quando eu tinha 11 anos. Quando eu tinha 11 anos, eu fui trabalhar na feira para vender limão. Eu ganhei limão de presente quando eu fui pedir fruta no vizinho. O vizinho deu fruta, mas para levar embora, ele não deixava levar as frutas. Mas ele deixou levar limão. Nós levamos dois sacos, de limão, e agradecemos que a mamãe ensinou que a gente tinha que ser grato a tudo. E como Deus é bom o tempo todo, no domingo tinha uma feira no bairro, e eu fui usar a minha habilidade de vendedor. Olha que interessante. Para usar a minha habilidade de vendedor, eu não sabia ler nem escrever, mas eu sabia contar. Eu coloquei 12 limões em cada saquinho e saí com o braço aberto assim no meio da feira, livre, sorrindo. Gente, o sorriso tem uma força. Para quem está na tela, para quem está assistindo você e é vendedor, cara, essa é a maior ferramenta, mais poderosa que tem no mercado de vendas. Eu sorria, eu não sabia falar, não sabia escrever, mas eu sabia sorrir. A madame ia andar e encontrar, as madames se encontravam com a gente na feira sorrindo, segurando dois sacos de limão. Elas começavam a rir porque achavam engraçado que a gente sorria, não falava nada, sorria. Elas começavam a rir também e se aproximavam e compravam limão. Gente, isso é um treinamento que não tem preço, acabou o curso. Você sorri, você vende. Então, cara, eu sou vendedor, sabe por quê? As pessoas precisam entender que a primeira coisa que você vende, assim que você levanta, depois que você busca aquela energia, geralmente eu levanto e eu agradeço e faço a minha primeira venda. Eu levanto de manhã, vou até a cozinha, faço um café e levo a minha mulher na cama. Esse é para eu conquistar quem eu acho que é meu, que é o network. O meu primeiro network do dia eu faço dentro de casa, conquistando quem dormiu comigo, Deus que está do lado. Aí eu vou fazer a minha primeira venda. Sabe qual é a primeira venda que você precisa fazer e sair de casa com ela? É a energia. O querer cuidar do outro, o querer servir o outro, o querer fazer alguma coisa que seja bom para o outro. Aí o outro vai querer estar próximo de você, o seu produto tem uma consequência, ele vai comprar igual. Por que ele compraria do seu concorrente se ele já se afinou com você? Então, cara, eu aprendi muito cedo que a melhor venda que você faz é a energia. Quando você conquista a pessoa, ele se transforma em cliente, as pessoas estão buscando o cliente, é um erro. Eu acho que eles precisam buscar as pessoas. O poder da sedução, o sorriso, o convencimento, você precisou usar argumentos para vender ou não? Não. Para você convencer o outro, você convence, igual você convence uma criança de dois anos. Nós temos essa essência da criança por natureza, porque nós somos sensitivos. Nós temos uma inteligência que eu chamo de inteligência intuitiva. Se você tiver inteligência aguçada, você consegue ler dentro do cara. Se você tiver, usar só o básico da sua inteligência intuitiva, mas olhar no olho da outra pessoa, você consegue passar para ele a verdade. Se você passar de verdade, você consegue contagiar. Como é que você faz esse treinamento com uma criança de dois anos? Você pega a sua netinha e sorria para ela. Depois você sorri de novo. No terceiro sorriso, você ama tanto ela que ela percebe e sorri de volta para você. E aí ela pega a confiança, te dá a mão e vai com você para onde você quiser. E não quer nem olhar para trás. Sabe por quê? Porque você foi verdadeira. Porque você gosta dela de verdade e ela percebeu. Ela tinha dois anos. Se você puxar na memória, você vai lembrar disso. Agora, você imagina o seguinte. Se você usar essa mesma verdade para conquistar um ser humano que tem 60, 70, 80, essa essência da criança está nele. E se você não consegue enganar uma criança de dois anos sorrindo para ela para fazer média com a mãe, ela dá as costas e mostra a língua para você. Se você tinha que fazer um só média com a mãe. Então, a criança tem essa sensibilidade. O adulto, então, que já tem mais vivência, nem se fala. Então, ninguém engana ninguém. Então, para você vender, seja de verdade. Então, eu não preciso convencer em ter o melhor produto, o melhor argumento. Eu preciso ter a melhor maneira de vender para ele a transparência, a verdade. Para ele entender que eu quero servir ele de verdade, que eu quero atender ele de verdade, eu quero que ele se dê bem de verdade, eu quero dividir um café com ele, mesmo que ele resolva voltar só no outro dia para buscar o que ele olhou. Ele entende que é de verdade e aí ele quer fazer negócio com você. Ou ele faz, ou ele fica tão apaixonado, tão ligado naquele atendimento que ele manda alguém de volta para você. A melhor venda que tem é quando você vende a sua própria energia. Isso acontece através de um sorriso seguido da verdade. Querer de verdade é melhor para o outro. Isso você ensinou para os seus filhos? Essa é a positividade, o sorriso, a sedução? Sim, porque em casa, em casa e aqui no trabalho é a mesma coisa. Não é casa de ferreiro de peito e pau, tá? Porque em casa funciona assim. Eu fui educado com democracia cubana. A mamãe dava para mim o direito de concordar. Eu sou muito feliz com isso, porque graças a isso eu aprendi valores. Então, eu tinha que concordar e a criança não sabe. É você que tem que dizer o que tem que fazer. Ela não sabe. Ela pode ter informação, pode ter tecnologia, mas ela não sabe. Não deu tempo ainda para ela aprender. Você tem a responsabilidade de dar direção. A minha mãe dava direção. E é igual o Cuba mesmo. Tipo assim, olha, você tem o direito de concordar e não pode sair, tá? Então, eu aprendi valores. Agora, você vê que é interessante? Tudo que eu tinha de bom, eu trouxe para o mercado, para o empreendedorismo, eu trouxe para a minha vida profissional. O meu time, quem está chegando é essa criança, ela acabou de chegar. Eu tenho um time que é tatuado, que é empreendedor, que trabalha para eles, que trabalha com o tipo tatuado, não veste só a camisa. A maioria do meu time. E quem está chegando agora, que são as novas contratações, é essa criança que acabou de chegar. Ele não sabe. Ele não sabe qual é a nossa energia, por que nós somos tão felizes, por que a gente é tão alegre, por que aqui todo mundo ganha salário mínimo. Ele ainda não sabe, ele acabou de chegar. Então, aí nós lemos a cartilha para ele na entrevista e nós dizemos para ele o seguinte, aqui tem dois jeitos. Primeiro, a coisa, o direito que a gente dê para ele quando ele chega é o direito de concordar. aí tem dois jeitos de lidar com a gente profissionalmente. Um é do nosso jeito e o outro é de jeito nenhum. A diferença, a diferença é regime cubano mesmo, o direito de concordar. A diferença é que aqui ele pode sair. Ele tem a opção de embora. Ele vai ser tratado. Se ele não concordar, ele sai, é isso? É, é o direito dele. Ele vai chegar aqui para conhecer quem somos. A hora que ele perceber quem somos, ele ainda está nos primeiros 45 dias. Vai embora. Se você não gostou do ambiente, vai embora. Agora, só que dificilmente eles vão embora. Sabe por quê? Nós fazemos uma entrevista firme, olhando no olho do cara e não no currículo. Só que depois que ele entra, ele percebe que independente dele ser da limpeza ou dele ser faxineiro ou pedreiro ou ele ser engenheiro, para nós não faz diferença. Nós tratamos o nosso time com carinho de mãe. Todo mundo. Carinho de mãe. Nós, muito antes do bônus, nós damos bom dia. Olhando no olho das pessoas. Bom dia. Queremos saber se a pessoa está bem e ela precisa sorrir aqui. Se ela não estiver feliz, nós precisamos saber o que nós podemos fazer para que ela sorria. Então, nós tratamos com carinho de mãe mesmo, mas com disciplina militar. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Mas a gente pede e trata as pessoas com tanto carinho que para não perder o carinho, ele naturalmente passa a ser uma pessoa disciplinada para não ter que ter aquele contraponto do carinho. Então, é esse o modelo e a gente tem um time. A nossa empresa tem 30 e poucos anos. A maioria do time está aqui a mais de 15. Quantas pessoas têm trabalhando com você? 200. Caramba! E como é que você fez na pandemia? Porque foi um tranco, não é? Então, na pandemia nós só crescemos 39%. Onde você cresceu na pandemia? E continuamos crescendo. Enquanto todo mundo estava esperando a pandemia, mas lá chegou a guerra. E a gente cresce com guerra, com pandemia. Mas, eu já aguento para você. Quando começou a pandemia, como todo mundo no planeta, nós também não sabíamos o que estava acontecendo. Todo mundo assustado. Que troço é esse? Que loucura é essa? Vai para casa. Se eu for para casa, não diz que o Vida Invisível, então ele vai mexer lá também. Não adianta eu só ir para casa. Eu preciso fazer outra coisa. O que nós fizemos? Nós fomos nos preocupar com o social. Olha que legal quando você usa o coração e você realmente se preocupa e cuidar do próximo. Quando você quer ser importante no cenário. Nós queríamos ser importantes no cenário novo que ninguém estava entendendo. Nós queríamos ser diferentes. Importantes. O que nós fizemos? Nós fomos analisar o seguinte. Nós vendemos peças para caminhão. Então, a maior parte do nosso cliente é a estrada, é o transportador, é o caminhoneiro, está certo? Então, o que nós fizemos? Nós começamos a reparar o que eles faziam. Eles se carregavam aqui no Seasa porque ninguém parou de comer, de beber, de vestir, de dormir, de transportar o remédio. Ninguém parou. O combustível, todo o médico abasteceu o carro. Ah, mas os essenciais. Cara, como é essencial? Todo mundo é essencial. Ninguém vive sem ninguém. O repórter já dá notícia. Ele precisa abastecer o carro. O frentista precisa abastecer ele e o médico. O médico precisa comer, precisa alguém que cozinha. O médico precisa... Alguém precisa plantar, alguém precisa entregar, alguém precisa mandar para o Seasa. Todo mundo é essencial. Então, nós entendemos o seguinte, que o caminhoneiro era uma das... Mas o Seasa ficou funcionando durante a pandemia? Ficou, ninguém parou de comer. Se for o Seasa, a festa não tem comida. Mas muitas estradas... Teve um problema com estrada, por exemplo, teve caminhoneiro que no início alguns prefeitos fecharam absurdamente a ponto de ter motores de caminhão que não tinham onde comer. Mas o problema é o seguinte, existe, mas esse país é muito grande. Então, enquanto uma minoria tem um probleminha ali, e o outro passou. Mas ninguém parou, parou. Porque se para, para, morre. Porque não come, como é que faz? Então, o nosso Seasa aqui continuou sendo abastecido, só que as famílias ficaram preocupadas, os caminhoneiros preocupados, colocaram a família na boleia, porque as crianças não foram para a escola, a mulher está em casa, todo mundo na boleia, viajando, todo mundo junto. Tipo assim, olha gente, dá dúvida, não sabemos o que está acontecendo, vamos viajar juntos. Está certo? O que é que nós fizemos? Nós começamos a nos preocupar com essas pessoas. Então, o cara, o Seasa, nossa empresa fica aqui na marginal perto do Seasa. O que é que nós fizemos? Nós começamos a oferecer, mandamos panfleto para lá e começamos a oferecer café da manhã e almoço de graça para as famílias e para o caminhoneiro. Aí, como é que faz para atendê-lo? Precisa do nosso time. O que é que nós fizemos com o nosso time? Nós garantimos o seguinte, quem tem problema e tem dúvida na saúde, vai para casa, não tem problema, não é obrigado a ficar. Mas quem ficar, eu cuido, eu tenho mais recursos do que na sua casa, eu tenho mais estrutura aqui na empresa do que na sua casa, a gente tem tudo aqui. Então, tem médico, tem tudo aqui. Então, para que você vai para casa? Fica aqui. Aqui é mais higiênico do que na periferia que você mora, porque aqui a gente cuida o tempo todo. Mas você tinha espaço para botar essas pessoas? Não, não é para ele dormir, mas na hora de ir para casa, nós cotizamos os que tinham carro a levar os colegas. Ah, tá. Você armou um esquema paralelo de transporte. É, fizemos tudo por nossa conta, não terceirizamos nada, o governo, não, nós fizemos tudo. O que nós fizemos? Aí, informamos as pessoas o principal, que nós não íamos ter demissão e que não ia baixar o salário, que é o que todo mundo estava falando que ia fazer. Todo mundo ia receber enquanto eu tivesse dinheiro e não ia baixar o salário, até saber o que estava acontecendo. O que aconteceu? As pessoas foram para casa e informaram a família. Gente, quem quiser ficar em casa, espera a ajuda do governo, que o governo diz que vai subsidiar o pedaço, tá certo? Agora, quem não quiser ficar em casa e vir trabalhar, eu mesmo faço, tá? Na dúvida, ninguém quis saber do governo, pouco veio. E aí, a família ficou feliz e aí foi para o caravale trabalhar, né? O que que acontece? Nós fortalecemos o emocional, a autoestima subiu, a alegria das pessoas, aí sobe a imunidade, ninguém ficou entenado. Todo mundo feliz, se alimentando, sorrindo, atendendo os caminhoneiros. Ninguém ficou entenado, quem pegou, virou resfriado. Nós tratamos de todo mundo, cuidamos de todo mundo e todo mundo começou a trabalhar. uma meia dúzia precisou ficar em casa ou afastado, porque tinha problema mais delicado, mas também não foi internado. E nós crescemos 39% em 14 meses. E você dava o café da manhã para os caminhoneiros, como você fazia, uma caixinha de café? o caminhoneiro chega aqui, ele vai na lanchonete, tem um restaurante aqui dentro. Ele ia na lanchonete, ele podia comer, tomar café da manhã até as 11, até as 10 da manhã e depois do meio-dia, se ele chegasse aqui, tinha comida para ele para a família, é só ir lá e pegar o vale, não precisa comprar peça não. Mas ele já está aqui dentro, ele dizia, eu preciso de um pneu. E aí nós começamos a vender e crescemos 39% nos 14 meses e já crescemos 30% nos outros 10 meses. Faz 24 meses que a gente cresce. Isso vai merecer um terceiro livro, pelo visto. foi uma boa ideia, mas é como crescer na pandemia. Não deixa eu falar para você, mas você sabe que foi uma boa ideia, bacana. Mas eu estou escrevendo um terceiro livro que fala sobre família. A minha força tem muito a ver com a base, a base para mim de tudo é a família. E as pessoas estão perdendo essa referência de valores e estão se perdendo, estão ficando sem noção. As pessoas falam de preconceito, de racismo, de intolerância, de discriminação e do nada o cara fala que ama a mulher, mas que não suporta a sogra. Você quer intolerância e racismo, preconceito pior que esse? Falar para a pessoa que você ama que você não quer a mãe dela? Falar para a pessoa que você ama que o cunhado não pode ir na sua casa e você vem falar para mim de cor de pele? Isso é muito pior. A cor de pele é um presente de Deus. Você nasceu assim, agradeça e vai embora. Minha mãe me ensinou com cinco anos de idade que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu agradeci a vida inteira e agradeço todos os dias da minha vida ser quem eu sou. E você não teve caso de racismo na sua vida? Você nunca sofreu racismo? Eu não sei porque eu não levo em consideração. Eu devo ter sofrido, mas a pessoa teve que levar para casa porque eu não sou atingido, eu sou blindado. Porque assim, eu acho que o racismo, o preconceito, a discriminação é uma doença, é uma fraqueza do outro. é uma fraqueza humana quando ele acha que ele é superior ao outro. Eu aprendi muito cedo que nós somos obra de arte. A pessoa não precisa ir daqui para Paris para ver uma obra de arte no museu e ficar olhando para a cara da moraliza. Cara, obra de arte está do seu lado, é o ser humano. O artista é Deus. Ele tem oito bilhões de obras e não tem duas iguais. Você é único. Não tem duas íris, duas impressões digitais, dois DNA, não tem dois códigos genéticos. Você é especial, você é único. e aí você acha que vai se incomodar que um ser humano comum vai julgar você? Cara, você vai julgar o outro? Você sabe quem fez esse outro? É quem fez essa obra? Sabe quem é o artista que faz esse tipo de obra? É Deus. Você acha que está habilitado para julgar a obra desse artista? Então, quando as pessoas me julgam ou olham para mim ou apontam o dedo ou fazem comentário, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for crime, se for alguma coisa descancarada que o cara não quer sentar no banco do meu lado porque eu sou negro, existe lei. Aí é um crime, ele vai responder pelo que ele está fazendo. Eu vou tomar uma porrada porque... Aí é outra coisa. Mas eu me preocupo... Você já teve que dar porrada alguma vez, não? Não, não. Porque eles não arriscam esse nível. As pessoas falam de racismo, mas o cara fala de homofobia. Ele vai ali, pega uma pessoa toda delicadinha, tadinha, e vai lá e zoa o cara. Ninguém zoa o negão. O cara pode até pensar, mas ele não tem coragem de falar. Mas é que até muito recentemente, pessoas assim, que atendiam, por exemplo, o Neguinho da Beija-Flor. É o nome dele. Ele adotou esse nome. Às vezes, você vai falar com uma pessoa, o negão do Bolsonaro, aquele deputado Hélio Lopes. Todo mundo fala, o negão do Bolsonaro. Aí, se você fala negão com uma pessoa que não está acostumada com isso, com esse nome, ou que não escolheu esse nome, eu não sei se é... Eu quero entender o seguinte, o racismo é o tom que você fala ou é... A intenção. A intenção. É, porque assim, o negão, o neguinho, pode falar o que for, o macaco, o que você quiser. É a intenção, porque quando é criança, a gente brincava assim, não tinha nenhuma maldade, não tinha nenhuma intenção. É a maldade quando o cara se sente superior. Por exemplo, eu não vou, eu não vou fazer parceria com esse negro. Opa! Aí, bicho, pega. Agora, negão, farol, o cara, você fecha o cara no farol, você acha que ele vai perder a oportunidade de te ofender? Ela tinha que ser preta. É claro que ele vai tentar te ofender. Ele não sabe nem do que ele está falando, mas a mãe dele é preta. Porque é o seguinte, é o jeito que ele acha na hora que ele vai conseguir te ofender. É igual a gente xingar a mãe do outro. Você não conhece a mãe, você está xingando para ofender o cara. Então, na realidade, nós temos fraquezas humanas. que são assim, coisas pequenas. Como é que ela ganha força quando você dá atenção para aquilo, valoriza aquilo? Então, são duas coisas totalmente distintas. Tem o mimimi, que eu chamo de mimimi, que é esse negócio de não poder falar neguinho, negão, se pode falar que é preto, ou que é preta, nodes, não sei o quê. Eu acho um mimimi danado isso. Agora, são coisas totalmente distintas. Essa coisa do cara que se acha especial. e que ele não aceita sentar, usar o banheiro de um negro. Que ele não aceita sentar do lado do negro. Que ele acha que naquele departamento que tem negro, ele não trabalha. Então, aí, é digno de doença para ser internado na cadeia. Aí é outra história. Agora, então, existe dois tipos. Existe o mimimi, que é essas pessoas que ficam agora complicando tudo por causa de uma lei, por causa de uma regulamentação. e existe a doença que é aquele racismo que as pessoas, que eu chamo de fraqueza humana, tá? Mas é uma fraqueza que precisa ser combatida, precisa ser punida, e essas pessoas precisam cair a ficha e entender que isso não importa que na cabeça dele, lá atrás, colocaram isso. Nós estamos no século XXI, ele tem que entender definitivamente que nós somos semelhantes, que não tem maior ou menor. Parar de achar que a polícia é racista não é, porque a maioria da corporação é negro, é o próprio polícia é negro. Então, a pessoa está exagerando no mimimi, eu acho, ah, porque na favela só tem negro, na favela tem branco, amarelo, olho claro. Tem. Estão confundindo a condição social, quando tudo nas costas dizendo que é porque é negro, é porque é negro. Acorda porque é negro. Gente, de uma coisa para você, existem muitos tipos de preconceito, de racismo, de discriminação, mas, no meu ponto de vista, existe o delicado a esses caras doentes que se acham diferente porque a cor de pele dele é diferente. É um doente para mim, tá? O problema é a pessoa se sentir superior. Aí, depende da cor, né, também, da pele. É, a pessoa se sente melhor que o outro. Eu sou o J.R., o Geraldo Rufino, aí, de repente, eu acho que eu não tenho que dar a mão para o porteiro. É racismo, é discriminação. Por que eu vou me sentir superior? Eu fui levar meu filho no casamento, na hora que eu fui descer do carro, o cara perguntou para mim assim, senhor, o senhor vai descer também? O senhor só veio trazer a família. Eu falei para o senhor, eu vou levar uma coisa para você. Se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. E comecei a rir. O chefe dele correu lá para tentar consertar a situação e pediu para mim não tirar o emprego do cara porque a igreja era X, Y, Z e que lá as pessoas tiravam o emprego do outro por muito menos. Ele sabia quem eu era e tinha uma vaga só para o meu carro, que eu perdoasse, que eu não tirasse o emprego, porque o cara tinha três filhos. Eu falei, o que é que você está falando? É que ele discriminou o senhor. Ele me discriminou por quê? É porque ele confundiu o senhor com o motorista. Você chama isso de discriminação, mas não tem que parar com esse BBB. Deixa eu falar uma coisa para você. Discriminação é se eu achasse que eu estava sendo discriminado porque ele me confundiu com o motorista. Por que você acha que o motorista é menor que eu? Então, discriminação é o contrário. Se eu achasse ruim, é que era discriminação e preconceito. Ele me confundiu com o motorista. Qual é o problema? É uma profissão nobre. Eu sou sucateiro. Qual é o problema? É só uma profissão. Para quê? Quando é que nós vamos parar com esse BBB? na hora de ir embora, eu fui dar caixinha para o cara e ele achou que era pegadinha. Eu tinha ficado... Estava com medo de mim. Então, você vê... Olha para você ter ideia onde está parando a cabeça das pessoas. A coisa está complicada, né? Então, para, cara. Para com isso. É diferente de você estar lá e falar assim Ah, eu vou fazer uma live com a lenda. Mas live com o negro? Ah, isso? Por que? Você acha superior por causa da coisa de pele? Ele se acha superior que ele não vai fazer com a branquela? A gente chama o cara de banquelo, de alemão azedo. Era tudo lindo. Agora, tudo é um problema. Então, cara, eu concordo com você. A discriminação está quando você se acha superior aos seus semelhantes. Ponto. É. Qualquer um, né? Eu acho que é isso que tem que ser combatido. Agora, precisa ser combatido dentro de casa. Porque não adianta você achar que você tem um problema lá fora de racismo de preconceito se dentro da família se tem um respeito aos seus. Ali começa a saber se você realmente é uma pessoa difícil para lidar ou não. Porque ali você começa a saber se você julga ou não. Se você é um cara de fácil convivência, se sabe conviver com os diferentes. Porque as pessoas são boas, elas são diferentes. O que é que tem se o cara é gay? O que é que tem a ver? Ah, se é lésbico, se é gay, se é trans, se é negro, se é branco, ser humano semelhante, cada um é diferente. Nós somos diferentes em tudo. Agora, se você for diferente no gênero, qual que é o problema? Você já é diferente em um monte de coisa. Então, são duas coisas totalmente distintas. O cara fala, ah, eu não, eu sou filho preconceito porque eu sou negro. E aí passa um cara do lado que é gay, o negro acha ruim para o cara que critica o cara que é gay. É, espera aí. Você não acabou de ser discriminado porque você é negro? Agora, você está criticando o cara, é tão ruim quanto. O que você está fazendo? Então, na realidade, são fraquezas humanas que estão passando o tempo de ser corrigidas e as pessoas passarem para o novo normal como seres humanos melhor. Um bom ser humano não faz esse tipo de coisa. Na verdade, isso tem que ser vir da família, né? Vim da família. Se a família tem amor, tem carinho, tem bom relacionamento, um não fica julgando o pai do outro, sogra do outro, irmão do outro. Se a família tem esse respeito, essa união, esses valores, quando você vai do portão para fora, você leva os seus valores. Então, nós temos que melhorar as famílias. Por isso que eu quero fazer um livro sobre família. O que você chama de fulgão? E hoje a sua família, hoje você tem neto, já não? Três netos sensacionais. Quatro princesas e dois vagabundos. paixonados por aqueles vagabundos. Já tem seis netos, rapaz. Seis netos encantadores, assim, minhas paixões. Meus filhos eram os diamantes, agora são pedreguros, quando chegou os netos. Porque, assim, cara, a gente acha que o filho é o presente divino, mas você já tem neto? Aí você vai entender que Deus guardou a cereja do bolo para o final. é quando ele pega os netos. Cara, é sensacional. Gente, ser feliz não tem preço. A felicidade é um estado de espírito. E seja lá qual for a situação que você tiver, a felicidade está aqui. Como é que você está se relacionando? Como é que você está valorizando aquilo que você tem? O melhor sempre está por vir, mas você não está dando valor nem no que já está aqui. Então, por isso que o melhor está demorando, porque você não valorizou o que já chegou. Então, essa coisa da felicidade, da positividade, cara, é tão possível, é tão acessível a todo mundo. Nós somos uma família de 150 pessoas. Nós continuamos sem o direito de brigar, mamãe nunca deixou, e isso preservou a família, é constituição nossa, não pode brigar. Nós somos unidos, carne e unha, você quer brigar com isso, não fala uma luta. Você quer dizer que você tem uma família de 150 pessoas, uma família de sangue, é isso? Família de sangue de 150 pessoas. Caramba! Porque, para mim, a família, as pessoas são mais convívidas, tá certo? Mas eu tenho de sangue 150. E você consegue encontrar de vez em quando? De vez em sempre. Cada um comprou um sítio, nós unimos todos os sítios, e todos eles, cada um fizeram casa num sítio só, no do meio, é invendável aquilo, é uma salada, tem oito casas, e cada irmão tem quatro para todos os filhos, e todo sábado ou domingo que você for lá tem pelo menos 50 pessoas. Caramba! Que maravilha! Família, família, para nós é base, base. Mas isso é uma coisa muito... Isso merece um livro mesmo, é uma coisa muito especial, né? Para mim, a família tem um significado assim, de base, total, de onde o cara fazia para mim assim, olha, o que é ser brasileiro? Me fizeram essa pergunta o seu dia numa entrevista, o que é ser brasileiro? Eu falei, um ser privilegiado. ponto. Ah, mas de onde é que você tira... Então, de onde é que o brasileiro... Então, de onde é que ele precisa começar? Eu falei da base, e foi base para a família. Se fortaleça na sua família, porque privilegiado você já é de ter nascido nesse país. Agora, se você se fortalecer na família, você faz escolhas juntos, na família, unidos, e você faz o que você quiser da sua vida, que esse país permite isso. Um apoiando o outro. Eu fui educado profissionalmente por judeus. O que eu observava nos judeus que eles tinham de melhor, além de serem trabalhadores, empregadores, eles tinham... A união deles é impressionante. Eles são impressionantes. Aquilo me fortaleceu, porque eu já vim do exemplo de família unida. E eu trabalhei lá 18 anos. Tempo suficiente para eu aprender o resto, que aquilo era extensão da minha família. eu cresci lá de office boy a diretor de 1 a 81 salários mínimos. Aprendi tudo lá profissionalmente. E lá eu empreendia. Eu era o primeiro que chegava, não olhava o horário, já começava a trabalhar, nunca usei uma hora para comer, nunca olhei no relógio para ir embora. O dia tem 24 horas e eu nunca deixei de produzir 16. Eu cresci lá e eu já tinha carro alemão trabalhando lá. Eu queria saber, o que você entendeu? Você falou muito da fé, falou muito da positividade, do humor. Mas o que é a fé para você? É Deus? É Cristo? É a igreja? Como é que você administra essa questão da fé? Olha, eu acho que a fé para mim é um sentimento que não tem explicação de uma energia que eu chamo de Deus, que eu acredito piamente, mas é Deus. É como eu cresci entendendo que a energia maior era Deus e aquilo que você não vê, mas você acredita. Eu acredito em Deus de uma forma incondicional. Agora, as religiões, para mim, são escolhas de você praticar a fé. Você acredita, vai naquela igreja, você acredita que aquele pastor, que aquele rabino, que alguém daquela igreja, o padre, que alguém vai trazer para você a palavra que você está esperando. Então, você vai lá e ele acaba falando coisas que você acha que é para você. O exercício da fé é livre, né? O exercício da fé, mas a fé é superior ao exercício da fé. Exatamente. Exatamente. Olha, eu acredito tanto nisso, e isso está dentro de cada um de nós, que eu vou em todas as igrejas. Eu ia na sinagoga, eu vou no templo, eu vou na evangélica, minha padre, minha família evangélica, eu vou na Senhora Aparecida. Onde me convidarem para ir, que vai falar do bem e vai buscar energia boa, eu estou junto, tá? Você trabalha ainda hoje, todo dia? Eu trabalho todos os dias aqui na empresa, mas eu viajo muito, porque eu faço 300 palestras por ano. Cada dia eu vou para um estado diferente, uma cidade diferente, quase todos os dias, mas quando eu volto, eu volto para cá. Eu chego a virar 24 horas dormindo no avião. Só que é o seguinte, a farmacista não cansa? Não, a paixão não cansa. Se você se apaixonar por um propósito, daquilo que você gosta de fazer, aquilo vira hobby. Como é que você vai cansar do hobby? Como é que você vai cansar de se divertir? Eu faço palestra do mentoria e eu estou fazendo, eu fui convidado agora para uma mentoria sensacional. Olha que interessante. Fizeram uma mentoria chama High Level Mentoring. Três dias falando com pessoas, com as famílias, fortalecendo as pessoas, entendendo que o empreendedorismo não é só ter um CNPJ e pegar investimento, não é só ter um produto, é quando você conecta a família com a base, com os negócios, como você entende para os negócios e a extensão da família. Eu tenho um prazer tão grande de passar essa vivência de vida real e esse conhecimento nessas mentorias, que eu fico três dias com essas pessoas, que aquilo não é quanto eu ganhei para fazer a mentoria pelo fato que eu fui contratado. É a diferença que eu consigo ficar feliz de ter impactado uma pessoa que estava lá e ele foi lá para ver se ele aumentava os budgets dele, se ele aumentava o lucro dele, ele sai de lá entendendo que é muito mais que isso e ele começa a impactar outras pessoas a melhorar de vida e ganhar dinheiro por consequência. Isso me fortalece, isso me ajuda tanto, porque eu também procuro ouvir quando eu falo para ver se estou praticando aquilo que eu falo. Aquela coisa, palestra de vida real que você não tem um texto e você não usa para o iPod, você fala do que você está fazendo aqui agora compartilhando com as pessoas com pandemia, com guerra, com mudança de política e você está vendo que é possível você melhorar nesse cenário. É tão bacana você conseguir compartilhar e a pessoa depois voltar para você e falar nossa Rufino, gratidão, Deus abençoe. Cara, isso não tem preço. Então na realidade, e quando eu chego aqui, ver meus funcionários chegarem de carro bom, ver que ninguém ganha salário mínimo, ver que ninguém está passando necessidade, todo mundo sorri, como é que eu vou cansar de fazer isso? Então eu viro 16 horas por dia fazem, tipo, eu tenho 62, faz 50 anos que eu viro 16 horas por dia com o maior prazer do mundo e não é outra rola que você só pensa em trabalhar. Não, eu sou feliz. Eu era campeão de samba rock, eu dançava, três vezes campeão de samba rock, eu ia na escola de samba, eu era passista do camisa. Gente, não tem tempo ruim não. Tipo assim, cara, é possível você ser feliz, fazer o bem, conviver com os diferentes, respeitar e conviver com todos, não julgar, independente de ser julgado, que se dane quem está julgando, eu não julgo, e você convive, ser feliz, e fazer pessoas felizes, você ser locomotivo e puxar o outro e não querer ser vagão e ser puxado. É possível você ser feliz a vida inteira. Então, por isso que eu falo para você, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes e nós somos brasileiros, privilegiados e mal agradecidos. Nesse exato momento, existem bilhões de pessoas pelo mundo que queriam estar aqui no nosso lugar, no meu lugar, no lugar da Leda, mas não pode, nós somos únicos. Então, cara, então agradece. Ah, mas e o Covid? Covid é 19, nós estamos em 22, é convida a 22. Cara, você não está aqui? Agradece. Então, eu acho que é isso que vai fortalecer para a gente ir para o novo normal, Leda, como seres humanos, melhor. Mais saúde, mais família, mais conexão, mais relacionamento, mais flexibilidade para conviver com os diferentes, entendendo que as pessoas são boas, mais generosidade. Não precisava uma pandemia para dar essa baixadinha. Isso tinha que ser espontâneo, a solidariedade, a convivência, aceitar e melhorar, fazer alguma coisa pelo próximo. Todos os dias eu procuro bater essa meta de crescimento humano, procurar ser um ser humano melhor. Você acha que a pandemia melhorou as pessoas ou piorou? Eu acho que a pandemia deu um toque. Algumas pessoas perceberam o toque e têm procurado ser mais solidário, mais generoso, convivendo melhor com as pessoas, acreditando mais que existe uma energia divina, que existe uma energia sobre a nossa e começou a valorizar outras coisas, ou seja, aumentou o nível de valores. E tem gente que já entrou na pandemia na má fé, só usou isso para poder... Não entendeu nada, né? Levar alguma vantagem, tipo assim, ó, eu estou te devendo, não posso pagar por causa da pandemia, tá? Ó, a pandemia é que fez eu fazer aquilo, não é culpa minha, tá? Para terceirizar a culpa. Então, tem gente que está usando de má fé, que está perdendo oportunidade de tirar proveito do recado que ela trouxe, que é uma oportunidade de nós darmos essa baixadinha e melhorar como ser humano. O novo normal, essa pandemia é para nos levar para o novo normal, seres humanos melhor, mas tem gente que não percebeu. E talvez essas pessoas sejam as pessoas que realmente estão com o vírus. Essas pessoas, o vírus realmente fez defeito. As pessoas que não perceberam que Deus é bom o tempo todo, que a pandemia foi só um alerta para a gente melhorar como ser humano. Geraldo Rufino, eu adorei conversar com você mais uma vez. E espero conversar outras tantas. sempre é um prazer. Mas é sempre um prazer. Olha, você... Essa gargalhada e sorrisão é uma bênção. Você sabe quando eu vejo a sua família, eu lembro de você. Quando eu vejo o seu bebê, eu lembro de você. Porque, cara, de onde é que veio? Qual é a essência? De onde é que partiu isso? Quem veio primeiro? Então, eu admiro você até pela família que circula à sua volta. Oh, querido, muito obrigado. Eu tenho maior admiração por você também. Parabéns pela pela aula que você deu aqui para a gente. Super valeu. Sempre um prazer. E onde você estiver, pode contar que você tem um amigo. Obrigada. Estamos juntos. Estamos juntos. Um beijo grande. Beijo no seu coração. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Ah, deixa eu falar uma coisa para você. Toda segunda-feira, oito e meia, geralmente, a gente faz. Eu tenho um tal do Segundo que eu faço para levar para as pessoas conhecimento de empreendedorismo sobre o que eu venho fazendo nos últimos 15 dias. O que eu faço nos últimos 15 dias, eu passo numa live de segunda-feira, no tal do Segundo, para as pessoas perceberem que está dando certo aqui e agora. não é a história, não é lá atrás, não é na outra crise, não é na outra política, não. Aqui e agora, como é que eu estou conseguindo acertar e crescer aqui e agora, eu compartilho isso com as pessoas e ali eu consigo passar para as pessoas a minha contribuição como brasileiro. Como foi bom para mim, eu procuro compartilhar para que as pessoas percebam que ele também pode. E onde você compartilha isso? No Instagram. No meu Instagram, Geraldo Arrufino, você entra no Instagram oito e meia da manhã e toda segunda-feira. É a única live que eu faço. Fazer uma live com você é um privilégio, mas é uma exceção. Eu só faço live de segunda-feira para passar para as pessoas conhecimento de empreendedorismo sobre vida real que eu venho fazendo aqui e agora para ajudar esses brasileiros a voltar a sonhar, a acreditar, a ter esperança e entender que nós estamos no melhor pedaço do planeta e que nós precisamos agradecer. Está certo. Gratidão é a palavra. Ninguém pensou com o dinheiro, né? O dinheiro está aí. Um beijo mesmo. Beijão, Geraldo. Tchau, querido. Tchau. Foi um prazer. Eu vou até tirar uma foto nossa aqui. Espera aqui. Vamos lá. Olha lá. Tchau. Beijo. Tchau, querido. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando, com certeza, se Deus quiser.